Liberdade, igualdade e fraternidade. Esse é o lema da Revolução Francesa, tema da nossa aula de hoje. E aí, bora pra aula? A Revolução Francesa foi um acontecimento extremamente importante na história contemporânea. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre ela, é importante entender o conceito de revolução. Então, de acordo com o dicionário de conceitos históricos, revolução é uma palavra que acabou se transformando e ganhando força justamente no período das revoluções liberais, das revoluções burguesas do século XVII, do século XVIII. E principalmente com a própria Revolução Francesa. Acima de tudo, revolução é um conceito que defende a mudança radical nas estruturas sociais. Então, além da mudança política, da mudança econômica, é extremamente importante pensar que revolução só acontece quando há uma mudança na estrutura social. Geralmente, a revolução acontece quando a gente tem algumas classes sociais que estão no poder e outras que estão fora desse poder e que querem acabar mudando essa estrutura. É por isso que a historiografia, ela divide as revoluções que aconteceram ao longo dos anos em revoluções liberais burguesas, que é o caso da Revolução Francesa, e revoluções proletárias, que é o caso, por exemplo, da Revolução Russa. Geralmente, uma revolução, ela tem algumas características ali específicas, que seria essa mudança drástica com, geralmente, o uso da violência. Pode ser também uma mudança não tão com o uso da violência como a Revolução Tecnológica, por exemplo, mas que acaba abalando todas as estruturas políticas, econômicas e sociais de um governo e de um país. A Revolução Francesa, no caso, ela foi extremamente importante porque ela mudou todo um contexto da situação europeia. Ela vai acontecer no final do feudalismo, na transição para o capitalismo. E acaba sendo a primeira revolução ali que instaura a ideia de uma democracia liberal, a ideia, por exemplo, da igualdade, da soberania dos povos e dos direitos do homem. Então, não é à toa que a Revolução Francesa, ela acaba sendo o marco inicial da Idade Contemporânea. Então, a partir desse momento, a gente sai da Idade Moderna, com aquelas características do Antigo Regime, e entra agora na chamada Idade Contemporânea, que vai até os dias de hoje. Mas vamos entrar, então, aí na Revolução Francesa. Antes de tudo, a gente tem que entender os antecedentes para esse acontecimento. Pensando aí na questão política e administrativa da França, ela vivia no contexto do chamado Antigo Regime. Isso significa que a política era absolutista e que o rei da dinastia Bourbon, no caso, os reis Luís XIV, XV e XVI, eles concentravam todo o poder político nas mãos deles. Isso fazia com que o rei fizesse parte da administração pública, que ele acabasse fazendo parte de como se fosse um judiciário, que ele arrecadasse os impostos, enfim, todas aquelas características ali do absolutismo. Então, isso vai acabar fazendo com que o rei também limite, por exemplo, a liberdade de expressão. Então, existia uma censura à imprensa, era proibido você se manifestar contrário ao governo, ou fazer qualquer tipo de crítica ao governo absolutista. Isso vai fazer também que não haja ali uma divisão de poderes, óbvio, porque ele concentra todo esse poder. Pensando na questão ali da organização do Estado, da administração pública, ela era considerada super caótica, bagunçada, inclusive não usava das ideias racionais, da burocracia mais organizada, que os iluministas, inclusive, pregavam. É por isso que, muitas das vezes, as contas do Estado francês, elas não batiam. Principalmente, isso foi piorando até com a participação da França em alguns conflitos. Por exemplo, a Guerra dos Sete Anos, que foi um conflito entre a França e a Inglaterra, fez com que a França gastasse dinheiro nesse momento, e ainda por cima, ela perde a guerra e perde várias das suas colônias para a Inglaterra. Então, isso já causa aí um problema muito grande nas finanças francesas. Fora isso, mais para frente, a França vai participar das guerras de independência das colônias inglesas. Então, ela está ali lutando novamente contra a Inglaterra. E, mais uma vez, embora ela tenha ajudado os Estados Unidos a vencer o conflito, ela acaba gastando um enorme dinheiro, fazendo um enorme investimento em exército, em armamento. Isso vai ser um grande problema para a corte francesa, no geral, para o país. Outra questão importante das finanças é que o primeiro e segundo Estado, eu já vou falar melhor mais para frente sobre eles, eles gastavam muito dinheiro e tinham vários privilégios. Então, isso acabava deixando os gastos muito maiores do que aquilo que eles arrecadavam. Esse problema todo administrativo, das finanças, vai ser uma das causas da Revolução. A sociedade francesa também foi aí um grande problema e um dos motivos pelo qual a Revolução aconteceu. A questão aqui é que a sociedade, ela era estratificada, ela era dividida em Estados. Então, a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro Estado e, acima, o rei. O primeiro e o segundo Estado, eles acabavam tendo privilégios de nascimento. Então, se você nascesse nobre, provavelmente você ia continuar com esse título, seus filhos assim também, ou você ia acabar sendo um membro do clero. Então, quais eram esses privilégios? O primeiro e o segundo Estado, eles não pagavam impostos. Acabavam sendo isentos disso e até recebiam uma certa pensão do governo, principalmente quem era da nobreza. Então, todo mês ali, esse nobre recebia um dinheiro que vinha dos impostos. Esses impostos vinham de onde? Vinham do terceiro Estado. O terceiro Estado era a base que sustentava a pirâmide e sustentava ali a sociedade francesa. Então, dentro desse terceiro Estado, na França, a gente ainda vai ter servos, ainda tinha servidão, os camponeses, os trabalhadores urbanos e a burguesia. Muito importante a gente falar da burguesia aqui, afinal vai ser ela que vai liderar esse processo. A burguesia estava crescendo na França no sentido econômico, ela era uma classe ligada ao comércio e acaba pedindo por mais mudanças nessa questão social. Por que que acontece? A gente tem o antigo regime, o mercantilismo, essa sociedade estratificada, isso tudo acabava sendo ruim para a burguesia. Essa estrutura toda feudal, ela trazia, por exemplo, impostos, taxas alfandegárias, tudo isso acabava prejudicando o comércio dos burgueses. Então, uma das grandes manifestações, das reivindicações dos burgueses nesse momento vai ser justamente o fim dessa sociedade estratificada, de uma igualdade jurídica, de uma igualdade de direitos, que todos ali pagassem os mesmos impostos ou tivessem ali as mesmas condições de serem julgados, enfim. Então, essa situação toda de sociedade estamental foi um dos motivos e acabou trazendo problemas que vão levar à revolução. Para vocês terem uma ideia, essa questão feudal ainda, né, essa economia feudal, ela prejudicava bastante a França. França era um país que estava crescendo em população e o tipo de economia, ele não batia com esse crescimento populacional. Então, por exemplo, entre 1788 e 89, a gente vai ter um dos invernos mais rigorosos da França e isso vai causar um problema nas plantações. Então, a agricultura, por ser ainda muito rudimentar, ela não vai conseguir dar conta de produzir uma quantidade de alimento suficiente para a população que existia na França. Vai acontecer, então, que os alimentos vão subir de preço, principalmente o trigo, que era a base da alimentação da população francesa, que fazia o pão e tudo mais. Então, os preços vão aumentar, o custo de vida da população, principalmente mais pobre, vai aumentar também e isso vai gerando, aos poucos, uma revolta. É por isso que, nesse período, o rei Luís XVI, ele vai tentar, aos poucos, resolver essa questão. Então, ele vai nomear vários ministros da Finança para poder solucionar o problema. Um desses ministros, o Necker, ele vai acabar divulgando um relatório dos gastos da coroa francesa. Então, daquilo que a coroa francesa recebia e o quanto ela gastava. Então, o primeiro e o segundo estado. A questão aqui é que, quando ele expõe esses dados, ele vai acabar revelando para a população francesa que a coroa, ela gastava muito mais do que ela recebia. Para vocês terem uma ideia, a coroa francesa, ela arrecadava, ela arrecadou naquele ano, de 88 para 89, 503 milhões de libras de ouro. E gastou 629 milhões. Então, existia aí uma grande diferença entre aquilo que ela arrecadava de impostos e aquilo que ela gastava. E gastava, principalmente, com o quê? Com os luxos, com a ostentação, com o estilo de vida da coroa francesa, principalmente ali no Palácio de Versalhes. Bom, além desse contexto administrativo, financeiro e social que estava caótico, tem uma outra questão importante que é a divulgação das ideias iluministas. Se você ainda não sabe um pouquinho desse tema, tem um vídeo que eu fiz aqui falando sobre iluminismo, você vai entender melhor. Mas essas ideias iluministas, elas foram divulgadas de várias formas, não só por livros, mas também por meio de jornais, de panfletos, de charges, de caricaturas, que tentavam se aproximar um pouco mais da população mais pobre, que não sabia ler nem escrever. Então, muitos filósofos, muitos pensadores iam em praça pública, explicavam as ideias de Rousseau, de John Locke, de Voltaire. E isso fazia com que a população das classes mais baixas tivesse acesso a essas informações e começassem a entender melhor esse contexto político e aquilo que estava acontecendo ali. Bom, então a gente está chegando agora, então, no início da Revolução. O que vai acontecer? O rei Luís XVI, percebendo, então, que essa situação financeira, econômica, estava indo cada vez pior, ele vai convocar uma assembleia com o clero e a nobreza, chamada Assembleia dos Notáveis. Essa assembleia, então, tinha o objetivo do rei tentar, ali, aos poucos, convencer os nobres e o clero de pagarem alguns impostos, algumas taxas, principalmente pela terra que eles possuíam. É claro que o clero e a nobreza não vão gostar nada disso, vão reagir contrário ao rei e vão acabar até questionando o poder centralizador do rei nesse momento. Esse questionamento é chamado de reação aristocrática. Então, acaba que o clero e a nobreza, eles vão colocar um certo receio no rei de convocar essa assembleia. E o clero e a nobreza, ainda mais, vão exigir que o rei, que ele abra os estados gerais. O que eram os estados gerais? Essa era uma assembleia, como se fosse uma espécie de parlamento, em que todos os estados, primeiro, segundo e terceiro, iriam se reunir para discutir a situação da França. Acaba que, pela pressão, o rei convoca, então, essa assembleia e nela participam todos os estados franceses, inclusive o terceiro estado. Então, esses estados gerais, eles tecnicamente serviriam para diminuir os impostos, todos esses que o terceiro estado pagava e ele iria receber a opinião de todos os cidadãos, inclusive do terceiro estado e da França toda. Então, muitas pessoas falam que essa foi a maior pesquisa de opinião ali da história, porque muita gente enviou ali cartas, enviou opiniões para o rei, para o primeiro e para o segundo estado, sobre o que eles achavam que a França deveria tomar de atitude com essa situação econômica. É dentro desse contexto que é escrito um texto muito famoso relatando a situação do terceiro estado. E é claro que, como maioria da população, o terceiro estado, ele vai acabar se destacando nessas reivindicações. Esse texto, ele vai explicar um pouquinho ali para o rei o que era o terceiro estado e aquilo que eles reivindicavam. Tem um exemplo aqui desse texto caindo em questões do vestibular e aqui, no caso, é da Unirio do Rio de Janeiro, mas outros vestibulares também já mostraram esse texto para exemplificar esse contexto. Então, esse texto é de um abade francês que vai dizer assim, devemos formular três perguntas. Primeira, o que é o terceiro estado? Tudo. Segunda, o que ele tem sido em nosso sistema político? Nada. Terceira, o que ele pede? Ser alguma coisa. Então, a partir desse texto, é possível a gente entender um pouquinho a situação do terceiro estado. Para vocês terem uma ideia, eles eram entre 25 e 26 milhões da população francesa. Eram ali os responsáveis por pagar os impostos, o dízimo, os responsáveis por fazer o trabalho pesado mesmo, só que eles não tinham participação política, pagavam todas essas taxas, não dividiam essas taxas com outras classes e se sentiam frustrados nesse sentido. Então, não só quem era a camponês, mas principalmente a burguesia. Então, é legal vocês entenderem esse contexto. Bom, dentro da convocação, então, dos estados gerais, é a vez agora dos três estados se reunirem e pensarem quais decisões eles iriam tomar. O problema é que o rei Luiz XVI percebeu que a situação do terceiro estado estava muito complicada e que eles não aceitariam poucas decisões ali dentro desses estados. É por isso que no dia da convocação, ele vai dizer que é para os estados apenas se concentrarem na situação financeira e pensarem como eles resolveriam a crise econômica francesa. Aí, o que vai acontecer? O terceiro estado vai se sentir muito mal, até porque o processo de votação, ele era feito por estado e não por cabeça, por número de pessoas. Então, vamos pensar aqui. O terceiro estado, ele tinha a maior quantidade de população ali na França. O primeiro e o segundo estado, a menor. Se o voto fosse por estado, é claro que o clero e a nobreza, eles iam estar sempre juntos nas decisões. Eles tinham os mesmos interesses políticos e econômicos. Se o voto fosse por cabeça, o terceiro estado ganharia, venceria as votações. Até porque tinham alguns membros do clero, principalmente do baixo clero, que estavam aliados ao terceiro estado. Então, a gente tinha um conjunto populacional muito maior. É claro que o terceiro estado não vai gostar nada dessa situação e vai acabar tomando a iniciativa de se reunir sozinho, sem a presença do primeiro ou do segundo estado, numa sala do jogo de pela. Era um jogo parecido com um jogo de tênis, só que coberto. Nessa reunião, que vai ficar conhecida como juramento do jogo de pela, o terceiro estado vai afirmar que só vai sair dali com uma nova constituição e com uma mudança nas finanças, na economia e na política francesa. Para fazer, então, a nova constituição francesa, o terceiro estado se reúne na chamada Assembleia Constituinte. E isso vai dar um início à primeira fase da Revolução Francesa. Então, fiquem ligados, são quatro fases e a gente vai passando aos poucos por elas. É um processo complicado aí, então prestem bastante atenção. Isso vai acabar alterando a política e a sociedade francesa, mas é um processo, tá? Bom, a formação dessa Assembleia Constituinte, ela contava não só com a burguesia, mas também com as classes sociais mais baixas, como os camponeses e trabalhadores livres. Essa população mais pobre, com todo esse contexto de fome, essa situação financeira muito ruim, vai se aliar ao terceiro estado, mas, por muitas vezes, ela vai ser usada aí como massa de manobra da burguesia para conseguir aquilo que ela queria. Então, essa Assembleia, ela vai acabar causando ali, chamando a atenção do rei Luís XVI. A reação dele vai ser chamar mais de 20 mil soldados para se unirem ali no Palácio de Versalhes. Ele vai, inclusive, contratar soldados alemães, mercenários, para ir atacando a população, para tentar acabar com essas manifestações. E isso vai causar a revolta ainda maior do terceiro estado. Eles perceberam que eles não poderiam contar com esse rei. Qual vai ser, então, a reação do terceiro estado? Vai ser, então, ir até a Bastilha, que era uma prisão de inimigos do rei. Era um lugar onde você guardava o armamento dos soldados franceses. E a população vai até a Bastilha, vai acabar libertando alguns presos, inimigos do rei que ali estavam, vai acabar retirando dali de dentro todo o armamento que existia. E, durante quase quatro horas, vão destruir esse local. E isso vai ser conhecido como Tomada da Bastilha. Isso é no 14 de julho de 1789. E é a partir daí que a gente conta como o marco inicial da Revolução Francesa. E por que esse marco inicial? A Bastilha, ela é muito simbólica. Por ser um lugar que guarda armamentos, por ser a prisão de algumas pessoas contrárias ao governo, a queda dela, literalmente, vai ser mostrada como a queda do antigo regime. O rei, ele não era mais o poderoso e o povo agora toma o poder. Bom, a queda da Bastilha, ela vai gerar um movimento popular muito forte. Então, a população, não só em Paris, mas nas cidades do interior da França, começam a se unir em pequenos exércitos e lutarem contrários à nobreza e à situação feudal que eles viviam. É a partir desse momento que a burguesia, inclusive, vai criar um exército, uma chamada guarda nacional, que vai tentar, aos poucos, tomar o poder. Nesse momento, os nobres, o clero, enfim, vão entrar num período chamado de grande medo, justamente porque eles temiam pela própria vida e pela situação política que poderia acontecer a partir de então. Então, muitos nobres vão sair do país, vão se refugiar em outros países, como a Áustria, por exemplo, e de lá eles pensavam ali o que eles poderiam fazer para retornar ao poder na França. É nesse momento também, nessa situação toda revolucionária, que o terceiro estado vai declarar abolida o feudalismo, então todos os trabalhos feudais, como a servidão, por exemplo, vai então eliminar todos os privilégios feudais, aquela ideia de pagamentos de várias taxas, que tem lá desde a Idade Média, e vai criar, então, agora, a igualdade por lei. Então, a partir de então, todos os estados, eles eram iguais perante a lei. Dentro desse contexto, então, o terceiro estado vai escrever a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração é extremamente importante, porque ela tem como base o pensamento iluminista. Então, a partir de agora, o terceiro estado declarava que todos eram iguais perante a lei, que todos tinham o direito à liberdade, à propriedade privada e à igualdade. Dizia também que todos tinham o direito de se expressar, de ter as suas convicções políticas, religiosas, desde que aquilo não atrapalhasse o coletivo. E vai também estabelecer que o povo era soberano, que era a única fonte de poder. Então, a partir desse momento, você declara que o rei, ele não concentra mais o poder, ele não é essa figura religiosa, essa figura quase mística aí, que ele era anteriormente. A questão é que o Luís XVI, ele não vai aceitar assinar essa declaração, e aí as mulheres do terceiro estado vão fazer uma marcha até o Palácio de Versalhes para obrigar o rei Luís XVI a assinar essa declaração. A marcha popular das mulheres a Versalhes, ela mostra ali então a força desse terceiro estado e dessa população que estava ali motivada a fazer a mudança. A questão é que a nobreza e o clero vão ficar ali morrendo de medo da situação e mais gente vai fugir ali para os países que eram absolutistas em torno da França. Outro documento importante foi a Constituição Civil do Clero. Esse documento, ele estabelecia que, a partir desse momento, os membros do clero, eles seriam submetidos ao estado. Então, a partir de agora, eles receberiam salários que eram pagos pelo governo. Além disso, os abades, os padres, esses membros da igreja, eles seriam escolhidos por votação, por voto popular. As terras da igreja ali também foram confiscadas e foram distribuídas depois pelo estado. Isso mostra bastante esse caráter laico, sem uma religião oficial que a Revolução propunha. Percebendo todo esse contexto de ação popular, o rei Luís XVI, ele decide fugir para a Áustria. Então, essa situação vai provocar a revolta muito maior ali da população francesa, que vai ver essa atitude do rei até como uma traição. Quando o rei, ele está, então, chegando quase no território austríaco, ele é reconhecido e ele é preso. E aí, o terceiro estado vai criar a Constituição de 1791. Então, a partir desse momento, o rei, ele não é mais o todo poderoso. A partir desse momento, a França se torna uma monarquia constitucional. Então, a gente tem a instauração, a divisão dos três poderes. O rei, ele é um membro do executivo. Ele está ali dividindo o seu poder com outros poderes. Então, ele não é mais aquele rei absolutista de antes. As pessoas ali, os cidadãos franceses, passam a ser cidadãos e não mais súditos do rei. Você também tem ali a instituição do Estado laico. E uma questão aí que é polêmica, que é importante entender, é a questão do voto. O voto, ele passa a ser censitário. Ou seja, você precisava ter uma determinada renda para poder participar da política. Essa questão, ela está dentro aí do contexto da burguesia. A burguesia e o iluminismo, eles defendiam e acreditavam que só alguns membros da sociedade, os mais esclarecidos, intelectuais, deveriam participar da política. É por isso que esse voto, ele vai acabar excluindo a população mais pobre, inclusive também as mulheres. Então, a gente tem aí uma liberdade, igualdade de caráter burguês. Essa é a exclusão de boa parte da população. E a manutenção do rei Luís XVI no poder, ela mostra para a gente que a burguesia, ela via a monarquia como um freio ali para a população mais pobre. Então, agora a gente chegou no nível onde a gente queria na Revolução. Então, a monarquia, ela vai parar um pouquinho, ela vai frear essas movimentações populares que a burguesia temia que saísse fora do controle. É a partir desse momento, então, que a gente entra na segunda fase da Revolução Francesa. A chamada fase da monarquia constitucional. Bom, dentro desse contexto aí, pensando no legislativo, a gente vai ter a participação de dois grupos diferentes, os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos eram compostos pela baixa burguesia, pelos trabalhadores urbanos, e eles eram considerados os mais radicais dentro desse contexto da Revolução. Os jacobinos acabavam defendendo o fim da monarquia e uma instauração de uma república. Só que isso feito com base pelo povo ali, né? Essa radical transformação seria feita ali pela população mais pobre. Já os girondinos, eles faziam parte da alta e da média burguesia, também queriam a instauração de um governo republicano, mas que isso fosse feito de uma forma gradual. E, inclusive, que as mudanças que foram feitas durante a primeira fase da Revolução fossem conservadas. Então, toda a questão da Constituição, do voto censitário, que aquilo fosse mantido. Bom, esses dois grupos aí, vocês vão ver que, ao longo das fases da Revolução, vão ser opostos e vão disputar o poder o tempo todo. A questão é que o fato da França, né, que era um símbolo do absolutismo, ter alterado toda a sua política, a sua estrutura social, chamou a atenção dos outros países em torno, países que ainda eram absolutistas. Então, a gente vai ter a Áustria e a Prússia, nesse momento, ameaçando invadir a França para retomar o poder do rei. Isso vai fazer com que os jacobinos se revoltem, se unam, né, como um exército e impeçam a entrada ali dos austríacos, dos prussianos, ali no território francês. Dentro desse contexto, os jacobinos também vão engajar a população para pegar em armas e para lutar. Nesse momento também é que foi escrita, né, a letra e a música da Marseleza, que vai ser depois usada como o hino da França. Inclusive, no início desse hino, né, você tem ali as armas cidadãos. Então, é nesse sentido mesmo, né, da população mais pobre, do terceiro estado, tomar esse poder para ela. A questão é que a Áustria e a Prússia vão lançar um documento chamado Manifesto de Brunswick, em que eles vão dizer que a qualquer momento que a família real francesa fosse ameaçada, a Áustria e a Prússia interveriam militarmente na França e iam causar uma subversão total nessa chamada Revolução. Isso vai ser considerado uma afronta pelos jacobinos e pelo terceiro estado. Vão considerar esse manifesto, inclusive, uma traição do Luís XVI, porque para essa população, o Luís XVI estava aliado a esses países também. Considerando, então, essa situação uma afronta, os jacobinos e parte do terceiro estado vão invadir o Palácio das Tulherias e vão acabar prendendo o rei Luís XVI. A partir desse momento, da prisão do Luís XVI, a gente entra na terceira fase da Revolução, que é chamada de Convenção Nacional. Esse é o momento, então, que o terceiro estado instaura uma república e aí a gente vai ter, mais uma vez, jacobinos, girondinos no poder e a planície. Bom, só para vocês terem uma ideia, a situação aqui, o conceito de esquerda, direita e de centro que nós temos hoje, vem aqui da Revolução Francesa. Então, nesse momento, os jacobinos se sentavam à esquerda, da Assembleia, os girondinos à direita e a planície no centro. Então, assim, esse centro era composto por burgueses da alta, média e baixa burguesia que não tinham ali uma opinião definitiva sobre determinados assuntos. Então, ora eles pendiam para o lado dos jacobinos, ora para o lado dos girondinos. E jacobinos e girondinos mantém aquelas características que eu comentei já com vocês. Os jacobinos, né, são considerados radicais e adentram, né, essa terceira fase no momento mais radical ainda da Revolução. Essa convenção era uma espécie ali de assembleia, de parlamento. E aí, dentro da eleição que acontece, os girondinos vão ganhar como maioria. A questão é que os girondinos, por fazerem parte da alta, da média burguesia, não tinham assim tanto apoio do povo. A situação financeira e econômica da França, no momento que eles ficam no poder, também não vai ser resolvida. E, a partir desse momento, cada vez mais os jacobinos vão ganhando apoio popular e vão se tornando um grupo forte. Nesse contexto, vão ser descobertos alguns documentos austríacos que vão provar, né, a tentativa do rei Luís XVI de fazer uma contra-revolução. Esses documentos vão ser ali o ponto final para o rei Luís XVI ser condenado e ser acusado de traição. A ideia, para uma parte ali dos girondinos, é que ele apenas fosse preso, mas os jacobinos desejavam que ele fosse realmente condenado. É por isso que, em 21 de janeiro de 1793, o rei Luís XVI vai ser condenado à guilhotina. E esse fato, essa situação, vai ser extremamente simbólica e importante, porque, a partir daí, um antigo rei absolutista que concentrava o poder vai acabar sendo morto, né, condenado e morto pelo terceiro estado, pelo povo. Então, essa situação se tornou também um grande símbolo da revolução. Esse fato que acontece com o rei traz também uma radicalização ainda maior dos jacobinos nesse momento da revolução. Alguns líderes importantes, como o Robespierre e o Sanjus, vão ser ali símbolos dessa radicalização dos jacobinos. Ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem também a formação da primeira coligação. Isso era uma aliança entre os países europeus absolutistas que temiam que essa situação da revolução se espalhasse para os seus países de origem e tentavam ali aos poucos adentrar o território francês para impedir essa revolução. Ao mesmo tempo que isso foi feito, a população camponesa mais pobre vai acabar se revoltando com a obrigação deles se alistarem para o exército francês para lutarem contra essa coligação. Essa obrigatoriedade foi colocada pelos girondinos, né, como uma lei e isso vai acabar causando mais ainda a insatisfação popular contra esse grupo. Nesse contexto, os girondinos vão acabar sendo expulsos da convenção e vai se iniciar um outro período chamado período do terror. Nesse momento, os jacobinos tomam o poder então da convenção e radicalizam ainda mais essa situação. Em que sentido? Vai ter perseguição, vai ter morte, vai ter prisões de qualquer um que fosse contrário à revolução que os jacobinos estavam fazendo. Então, de início eram nobres, monarquistas, depois girondinos e até mesmo jacobinos que iam contrários à situação ali e acabavam sofrendo. De acordo com Robespierre e com os jacobinos, né, se uma pessoa particular ali se revoltasse e se contra as ideias jacobinas, ela deveria ser então reprimida. E isso mostrava, né, uma atitude bem ditatorial, bem autoritária, desse período do terror. Também é chamado assim, além dessas perseguições, porque a própria nobreza acaba temendo pela sua situação. Bom, pra longe também dessa situação política, os jacobinos também, por pressão popular e pela situação econômica financeira da França, tomam algumas medidas revolucionárias. O que eles vão fazer? Eles vão acabar confiscando as terras da nobreza, dividindo essas terras entre os camponeses, fazendo uma espécie de reforma agrária, vão também abolir a escravidão em todas as colônias francesas e criar a chamada Lei do Máximo, que era uma lei que estabelecia um limite para o preço dos produtos básicos, como os alimentos, por exemplo. Essas medidas, aí, chamadas de revolucionárias e até radicais, elas vão ser super importantes para que o povo fique, se torne um aliado do governo dos jacobinos. Nesse período também, os jacobinos vão criar uma nova Constituição, a Constituição de 1793. Esse é um momento em que os jacobinos alteram a maneira do voto. Ao invés de ser um voto censitário, como foi no governo dos girondinos, eles tornam um voto universal para os homens maiores de 21 anos. Então, mesmo a gente ainda não tendo uma participação das mulheres, a gente tem agora um voto bem diferente, mais abrangente para o resto do terceiro estado. A questão é que essa radicalização dos jacobinos vai acabar se voltando contra eles. Para vocês terem uma ideia, aconteceram mais de 40 mil execuções nas guilhotinas e os jacobinos acabam se dividindo em dois grupos. Eles se desentendem quanto a essa questão da radicalização e o Robespierre, que fazia parte de um dos grupos, acaba condenando e mandando à guilhotina os seus opositores. Isso vai fazer com que a população já cansada dessa situação toda acabe deixando de apoiar o Robespierre e ele vai acabar sendo detido, sendo preso no ano seguinte e sendo retirado do grupo dos jacobinos. Com essa instabilidade dos jacobinos, os girondinos aproveitam da situação e acabam tomando o poder da convenção. E aí a gente entra nesse novo período chamado Convenção Termidoriana. Nesse momento, os girondinos então estão no poder e eles acabam desfazendo tudo aquilo que os jacobinos tinham construído. Por exemplo, vão criar uma nova constituição em que o voto vai voltar a ser censitário, todas aquelas medidas tomadas pelos jacobinos vão ser desfeitas e os girondinos passam a tentar resolver a situação econômica e financeira da França. Esse momento dos girondinos ao poder ele inicia ali a quarta e última fase da Revolução Francesa que é chamada de Diretório. Nesse momento então os girondinos no poder vão tentando aos poucos resolver essa situação política e econômica francesa, vão afastando os movimentos populares da política, os camponeses também vão ficar ali divididos, muitos queriam que a Revolução continuasse, percebendo que a burguesia estava tomando para ela as decisões políticas, outros trabalhadores urbanos, livres, vão acabar também sendo afastados da política e os girondinos vão tentar equilibrar esse poder entre alta e média burguesia. A questão é que sem esse apoio forte da população e sem resolver de fato a situação econômica e financeira, os girondinos eles não tinham ali tanto apoio político. Isso vai se agravar mais ainda quando os países absolutistas fizerem a chamada Segunda Coligação. Essa coligação também tinha o objetivo de invadir o território francês e de acabar fazendo com que o absolutismo retornasse. É por isso que o exército francês vai se fortalecer cada vez mais, vencer várias batalhas e dentro do exército francês vai se destacar um general chamado Napoleão. Esse general já muito popular entre o exército começa a se tornar popular também entre a população e ele é visto como uma alternativa para os girondinos de quem sabe ali estabilizar a política e a economia francesa. É a partir então de 1799 que com uma aliança com os girondinos o Napoleão vai fazer um golpe de Estado o golpe 18 de Brumário e vai tomar o poder francês iniciando o período do chamado consulado. É aqui então que termina ali as quatro fases da Revolução Francesa. Bom pessoal então pensando um pouquinho aqui no significado que a Revolução Francesa trouxe para a Europa e para o resto do mundo é importante a gente entender que foi a partir da Revolução Francesa que os conceitos de cidadania de liberdade e de igualdade jurídica ficaram cada vez mais fortes. É legal também perceber que de início que era uma revolução popular se torna ali uma revolução burguesa não é à toa que a burguesia vai acabar usando muitas vezes a população ali como massa de manobra para conseguir os seus intentos. Então isso vai acabar trazendo para o povo para a população mais pobre não tantas conquistas assim como eles desejavam mas a burguesia sai da Revolução Francesa consolidada como uma classe social política econômica super forte e isso vai influenciar inclusive governos ali franceses e de outros países do século XIX por exemplo. A Revolução Francesa ela também não influenciou somente os países europeus mas ela também acabou trazendo as suas ideias e servindo como exemplo para outros movimentos também na América do Sul como por exemplo a independência das colônias espanholas e para outras revoltas e insurreições que vão acontecer até no Brasil inclusive. Mesmo com isso ainda assim a Revolução Francesa ela teve efeitos também sociais então você põe um fim àquela questão de seus direitos por meio hereditário então você possui um título de nobreza ou um cargo público ou fazer parte do exército isso é extinguido agora você tem que entrar nessas localizações aí por mérito e não por nascimento. Outra questão importante é a abolição da escravidão nas colônias francesas isso também vai servir de exemplo para movimentos abolicionistas em outros lugares do mundo. A Revolução também vai trazer igualdade jurídica entre homens e mulheres embora na prática na questão social isso ainda não era 100%. Se você gostou desse vídeo já sabe não deixa de curtir deixar o seu comentário com a sua dúvida sua sugestão é sempre muito importante para a gente ter esse retorno ajuda muito o nosso trabalho. Se você também puder compartilhar marcar aquele amigo seu que está precisando desse conteúdo seria muito legal. Lá no meu perfil do Instagram também o arroba prof.anelize tem ali mapa mental de todas as aulas que eu posto aqui. Ah, outra coisa não esquece hein se inscreve aqui no canal ativa o sininho para você receber todas as novidades e até a próxima aula. Temos que falar isso. Vamos lançar um documento o manifesto de não sei o nome Brunswick é mais ou menos aí né vamos lá vamos lá ficou muito bom Lívia oi 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 oi